Capítulo 11 – Recapturar a V O dia começou para o grupo antes de começar para o sol, e foi com surpresa que eles viram a porta se abrir e Margie entrar, tão cedo. Bom dia! Por que o rosto preocupado? Não está se sentindo bem? Estava cercando Bart com perguntas, e isso não estava colaborando em nada para acalmar a apreensão dele com a batalha que viria. Ou está se sentindo triste por dizer adeus? Ou talvez só esteja nervoso? Fica quieta, idiota! Não me amola! Margie riu à vontade, tendo tirado Bart do sério. Ela mesma ficou séria depois, no entanto, ainda olhando para ele. Bem, já é quase hora. E, é sim! Voltou-se para os outros, vamos nessa, pessoal! Enquanto o grupo da Eguidrasil voltava para bordo, Sigurd avisou. Nossos camaradas de Nizam vão atacar a Guarda do Oeste em uniformes de Kislev como Plane, Jado. Vamos esperar pelo momento certo e então seguir para o Palácio Neguidrasil. Entendido, mas evitem qualquer morte desnecessária. Isso vale especialmente para as tropas. De Avey e também pró pessoal da Gebler, lembrou Bart, com um sinal de concordância de Sigurd. Batendo as mãos uma na outra, Faye disse. Acho que eu vou fazer algum barulho com o meu Veltal, então. Faye e Bart bateram os punhos, em concordância e despedida. Margie se aproximou deles já nas portas da Eguidrasil e comentou. Na próxima vez em que nos encontrarmos, Bart, eu não vou conseguir chamar você pelo nome, ou de jovem mestré. Que tal, sua majestade? Corta essa. Bart já está ótimo, grande Margie de Nizam. Ei! Você sabe que eu detesto esse título. Tá certo, tá certo. Ele riu, de qualquer forma, estamos indo. Tá bem. Boa sorte. A Eguidrasil seguiu viagem sob os olhares de Margie e Agnês, e a freira mais velha comentou em voz alta, meio que para si mesma. Marguerite e Bartolomeu, ver vocês dois trazem de volta as minhas esperanças. Margie voltou-se para ela, que continuou observando a Eguidrasil enquanto comentava, muito antes dos Fátimas de Avey serem chamados Fátima, os irmãos reais e suas esposas contemplaram muitos reinos ou eras prósperas. Eu estou aguardando pelo dia em que a grande madro da seita de Nizam tomara seu lugar no trono como esposa de Bartolomeu. O quê? Margie exclamou, surpresa e tremendamente encabulada. Ei, espera aí! Eu odeio falar de rainhas e romance. Bart eu somos bons amigos. Mas Margie, riu Agnês, o casamento é a melhor amizade. E a freira saiu lentamente, ainda rindo e comentando para si mesma. Bem, Marguerite, da forma como está amadurecendo para se tornar uma linda mulher, eu não acho que Bart será capaz de ignorar você por muito mais tempo. Para com isso, está me embaraçando. E seguiu atrás de Agnês, o rosto ainda fogueado. Enquanto isso Negdrasil, feio esquadrão do general Maitreya, estavam a postos no hangar de Gers, preparando-se para a partida sob os olhares de Bart, segur de Citan. Maitreya estava avisando que seu esquadrão partiria logo para evitar a detecção. Vamos nos encontrar nas rochosas da fronteira amanhã às doze, entendido? Sim, senhor. Os membros do esquadrão pareciam um pouco animados demais e Bart achou melhor lembrar. Apesar da nave de guerra estar ultrapassada, vocês vão numa unidade pequena. Vai ser uma luta dura, mas vocês podem mudar o futuro de Aver. Estou contando com todos. Deixe isso conosco, jovem mestre. Respondeu Maitreya, vamos puxar a cauda de Vanderkaim de um lado para o outro. Certo filho? Não me chame de filho, ó, respondeu Faye, que com certeza você não é o meu velho. Com risos e a promessa de ser úteis na batalha, Maitreya e sua unidade despediram-se de seu jovem mestre. Faye e Bart se encararam por algum tempo e depois Faye acenou com a cabeça, voltando, se indo para a cabine de Veltal. Mas Bart ainda disse. Faye, é esquisito que eu diga isso, já que fui eu quem te fez se envolver, mas, se cuida, tá? Você também. Se, alguma coisa acontecer comigo, o tom de sua voz fez Faye voltar-se por um momento, vendo a fisionomia grave tão incomum em Bart, toma conta da margia deles pra mim. Faye voltou suas costas novamente para o outro, sentindo o peso da possibilidade incomodá-lo, mas respondeu de forma diferente. Não seja idiota. Isso não parece com você. Mas, eu vou cuidar deles. Não se preocupe. E desta vez ele partiu, juntamente com a unidade de Maitreya, seguindo pelo calor do deserto rumo às montanhas na fronteira. A batalha se daria no dia seguinte. Naquela noite, sob a luz da lua dourada, a Yggdrasil seguia pelo deserto rumo à sua posição, próxima a Bledavik. Citan desceu à sala de reuniões do cruzador e encontrou lá o velho Maison, que pareceu apreciar oportunidade para uma conversa. Enfim, estamos partindo para Bledavik. Apesar de ser o príncipe, nosso jovem mestre não conhece muito bem a capital real. Eu sempre vi isso como algo lamentável. Fiz o meu melhor para educá-lo como príncipe coroado. No entanto, e pareceu mais preocupado, olhando para trás, eu forcei os fardos da realeza depressa demais sobre ele, e pode ter sido demais para uma criança com um futuro como o dele lidar. Eu devo ter sido o mais terrível de todos os mentores. Meu caro Lord Maison, eu dificilmente concordaria com isso. O jovem teria assumido o fardo por si mesmo e talvez o jogasse fora se não quisesse mais suportá-lo. Ele é um grande homem agora, muito capaz de lidar com tais fardos e pressões. E eu acredito que vocês sejam aqueles que deram a ele a força para fazê-lo. Faltaram palavras a Maison, mas o tremor em suas mãos e seus olhos baixos eram indicações suficientes do quanto ele estava grato pelas palavras de Citan, que meramente sorriu e tomou mais um gole de chá. Segurde e Bart estavam no convés da Eguidrasil, que corria pela noite no deserto sobre a superfície, enquanto capitão e imediato contemplavam o luar vermelho. A fisionomia incomumente séria do jovem mestre causou curiosidade a Segurde, que perguntou Por que um rosto tão sombrio? Amanhã será nosso primeiro retorno ao seu castelo em 12 anos. Voltar ao castelo, depois de conseguirmos o Palácio Real de volta, acho que vou ter que ser o rei, eu não sou muito apropriado para isso, sou. Você vai se acostumar. A lua parecia maior sobre o deserto, refletindo a cor das areias, e Bart comentou inquieto. Escuta, Sig, sim? Eu acho que, não faz mesmo diferença quem é o rei, faz. Enquanto ele for um símbolo de esperança, certo? Não tem que ser el. E Segurde entendeu os sentimentos de Bart. Ele sentia medo de perder a liberdade e a mobilida, de que tinha ali, no deserto, e de ficar para sempre confinado no Palácio como rei. Ao invés de uma resposta direta, o imediato de cabelos brancos disse, Eu fui sequestrado por Solaris e sofri lavagem cerebral para uso como uma cobaia humana. Voltou-se para Bart, mas mesmo eles não puderam apagar o meu desejo de voltar para casa. Então, me lembrei de você e Marguerite, não como a realeza do nosso país, mas apenas como crianças normais. Eu não me importo em reconstruir uma dinastia. Quero recuperar este reino porque ele pertence a você, porque é o seu lar. Porque é o meu lar. Sim, por isso, nós devemos derrubar Chacã amanhã. Estou certo. Após um instante de hesitação, Bart acenou afirmativamente com a cabeça e sorriu. E... Então, vamos fazer isso. Mas primeiro, se Gordi olhou para ele com o ar crítico, eu acho que você precisa tomar um banho. Um banho. Você não parece em nada com um rei. Está enfrentando o líder do inimigo, então, você deve... ter uma aparência nobre. Ei, você acabou de dizer que não importa se eu sou ou não um rei. Aquilo era aquilo, isso já é outra coisa. Sem ser visto, Citan sorriu diante daquela discussão animada, semelhante à de dois irmãos, e refletiu consigo mesmo. Alguém que esperava por você, um pensamento foi tudo o que precisou para que recuperas, se sua consciência, você é um grande homem, se Gordi, a Yggdrasil continuou sua corrida pelo deserto, sob o céu estrelado e a lua dourada de Ignas, que iluminava a noite. E ela também contemplava várias partes daquele mundo. Ao mesmo tempo, poderia estar olhando para a cena no convés do cruzador de areia dos piratas ou através da janela do Palácio de Avê, num quarto especial de hóspedes, onde Karan, Han, Suzy e Miang dividiam a mesma cama. Enquanto desperto, o comandante da Geblir podia manter sua atitude altiva e ocultar qual, quer sentimento que quisesse. Dormindo, no entanto, estava completamente à mercê de seus dimônios interiores, e nesse momento ele se debatia na cama, lembrando. Em meio às chamas dos incêndios, a figura vestida em negro e vermelho, de cabelos ruivos, fez um gesto e lançou algo semelhante ao tiro guiado de Faye, e um gear tombou. Uma sequência de golpes, um sem retiço, e um segundo gear caiu. Um terceiro chegou a apontar seu rifle na direção do louco, mas ele sorriu de forma cruel e concentrou o poder no seu punho, derrubando também este com o raizinho. E ele voltou-se, zombeteiro, para onde ranços e uma coluna de seus tenentes e gear saindo estavam. O comandante da Gebler estava insuportavelmente consciente das batidas cada vez mais rápidas de seu próprio coração e não percebia a figura sombria em volta num manto negro e com um capacete assustador que contemplava a luta com óbvia satisfação, à distância. E foi em meio às chamas que aquele gear terrível finalmente apareceu, como que chamado por seu mestre, enquanto a figura que derrubara sozinha o três gears pareceu incorporar-se à sua máquina cor-de-sangue. Após um instante de pausa, o gear vermelho avançou e pareceu meramente passar pelos dois gears à direita de ranços, mas o fato foi que ambos caíram, semi-destruídos e sem condições de funcionar. E então o ranços entendeu a razão do seu temor. Seu aliado enlouquecera, pouco se importando com quem atacava. E o poder dele era. Ele está fora de controle. Gritou ele aos seus tenentes, detenham-no. Não me importo como vão fazê-lo, apenas detenham-no. Isso parecia patético, sua voz soando assustada daquele jeito, e o gear terrível parecia de algum modo se divertir com isso, avançando novamente e fazendo toda a coluna de oficiais desapa, recebe derrubando um último gear mal parecendo. Toca-lo para depois voltar, seu olhar brilhante para ranços, que apenas empunhava sua espada, quase sem notar o quanto ela tremia em sua mão. Isso não pode ser, mas dois gears militares se aproximaram do agressor vermelho, mas mal alcançaram o tom, baram para trás, lentos e sem poder diante dele. E o amnigear vermelho correu até ranços, detenham-no, doce diante dele como um arauto do inferno. Ui! S. Socorra! O som dos jatos do gear começou a parecer alto demais e ele parecia prestes a atacar quando ranços gritou e tudo ficou vermelho, e a próxima coisa que Karan ranços viu foi que despertara. Estava sentado na cama, ofegante e com seu coração ainda acelerado, mas estava em segurança. O sonho se repetira. Seu coração controlou-se lentamente enquanto o miang também despertou. O que houve? Parece que você acabou de ter um pesadelo, não foi o mesmo sonho de novo, foi? Não, mas ele não olhou para ela, ainda procurando diante de si a confirmação de que o demônio não estava ali, não foi nada. E saiu da cama, deixando em seguida o quarto, ignorando o chamado de miang. Assim que a porta se fechou, no entanto, a atitude preocupada dela pareceu dar vez a um tom brincalhão enquanto ela disse ao quarto vazio. Ficar espiando não é muito educado, sabia? O ar diante dela torceu-se numa onda negra e a forma sinistra de Graf materializou-se diante de miang. Ainda rindo de forma despreocupada, ela disse Eu vi o garoto a quem procura lutar no torneio. Eu pude dizer com certeza. Ele se parece muito com você. Você usou a influência do ministério para se aproximar daquele homem, retrucou o encapuzado, ignorando os comentários dela. Não sei o que está pretendendo, mas não ouse nem pensar em planejar contra mim. Fique fora disto. E o ar se distorceu novamente, e Graf desapareceu. E, como antes, miang não pareceu nem um pouco impressionada. Ah, vejo que as notícias já alcançaram você. Como sempre, você é o primeiro a ouvir sobre tudo. Mas não se preocupe, não vou roubar sua posse premiada. Eu vou colaborar. Além disso, eu e você fizemos um longo caminho. Amanhã começou cedo o Negdrasil e já encontrou Bart, Citan, Segur de Maison próximos ao Timão. As atenções estavam plenamente despertas e Bart percebeu seu operador da som reagir a algo. O que foi, Franz? Não, por um momento, achei que havia captado alguns sons não naturais. Estamos próximos da capital. Bart respondeu. Provavelmente é só algum tipo de navio de lá. Mas não é da superfície. Veio debaixo da areia. Debaixo. Perguntou Bart, incrédulo. Este é o único cruzador de areia de toda a V. Não ouvimos nada sobre uma nova nave nem mesmo dos espiões no quartel naval da V. Apoiou o Segur de, Franz. Pode tentar outra vez e confirmar o que é? Não consigo pegá-lo de novo, respondeu Franz depois de algumas tentativas. Pode ter sido só uma baleia da areia, jovem mestre. Interrompeu o oficial de comunicações. Estou detectando um aumento no uso da faixa F. É a frequência da força de defesa da capital real. Aí, na superfície. Exclamou Franz. Estou detectando sons de âncoras sendo içadas e moto, reis sendo ativados. A frota de defesa da capital real deve estar partindo. Também interceptamos uma transmissão da patrulha na fronteira com Kislev. Estão requise, dando apoio imediato da capital real. Parece que nós lançamos mesmo um inferno na fronteira. Tá certo, vamos começar. Comandou Bart, preparar os botes. Quando formos à terra, esconda a nave. Segur de, Bart e Citan tomaram o rumo da saída, mas Maison deteve o rapaz pelo braço com uma expressão preocupada. J. Jovem mestre, eu tenho um terrível pressentimento sobre isso, seja muito cuidadoso. Tá tudo bem, velho Maison. Enquanto eles deixavam a ponte de comando da Eguidrasil, um grupo de pilotos da Gebler preparava-se para deixar o hangar em AV e conhecia seu novo oficial comandante. Ou melhor, a nova oficial. E ela e vão ou tem conhecia seu novo esquadrão. O quê? Perguntou Hank, essa garotinha é a nossa oficial comandante? Disse que ela é da elite saída de Jurgente, comentou Breuer, Stratis que emendou. Ela voltou só da operação de infiltração de Kislev. E de mãos vazias, pelo que ouvi. Acrescentou ácidamente ao Moos, sem lembranças para o comandante, hein? E, e que carinha bonita! Admirou Hank, ela não faz o tipo do soldado. Vocês aí! Ela lembrara-se do comentário de Faye, dizendo que ela não pertencia àquele lugar. E isso a irritou ainda mais do que o descaso de seus novos comandados, é assim que se dirigem a um oficial superior. Lembrem-se do seu Hank. Ah, que medo! Retrucou o Hank. Não ligamos muito para Hank, disse Vance com ar insolente, e não ligamos muito pro Hank, também. Mas só porque é bonita não quer dizer que pode ser tão metida. Ah! Esse asno tá com ciúmes. Riu Breuer. O quê? Eu sou muito mais bonito. Respondeu Vance, como eu poderia estar com ciúme? Oh, faz esse pervertido ficar quieto. Pediu Stratis que, enquanto o grupo se dirigia aos seus respectivos gears, ele me dá calafrios. E assim que é ponto. Resumiu Hank, como sempre fazendo sua voz de todos, então, não se meta no nosso caminho, senhorita Tenente. Ele sentiu que a missão já estava começando mal, e não fez mais qualquer comentário. Os cinco cavaleiros observaram enquanto ela dirigia-se para um novo gear branco e rosado e Hank foi o primeiro a pronunciar-se quanto a nova máquina. De qualquer modo, vamos só ver essa coisa se mexendo. Não dá pra dizer o que faz só de olhar pra ela. Que espécie de máquina é essa? Perguntou Stratis que, admirado, eu nunca vi destas antes. É um novo modelo de gear chamado Vierge, pra uso exclusivo de oficiais, informou Hank. Dizem que pessoas com poder mental normal não conseguem operá-lo. Então, ela ainda é uma jugenda apesar de não ter habilidade? Perguntou Stratis que. Ah, parece que vai ser divertido. Vance comentou animadamente, vamos ver o que ela pode fazer. Na cordilheira próxima à fronteira de Kislev, Veltal e os gears do esquadrão de Maitreya reencontraram-se no sopé da montanha e o general comandou, direto para o pico da montanha. Não há tempo a perder. Partir. E eles assim fizeram. Houveram alguns contratempos com monstros e criaturas da caverna um tanto agressivas, mas nada de que o esquadrão não pudesse dar conta sem problemas maiores. Na metade do caminho, porém, o mais adiantado dos batedores avisou na frequência geral. Talvez tenhamos problemas, amigos. Estou avistando o gear sem aproximação a estas montanhas, e eles parecem fortes. Venham para cá conferir. O Veltal de Feios de Urmodes do grupo seguiram o sinal do batedor até uma saída dos túneis, já numa área superior da montanha, onde puderam ver um grupo de gears voadores que, obviamente, deviam pertencer a Gebler. E Feios reconheceu da batalha na base secreta de Bart. Deixem que eu cuido disso. Ele comunicou aos companheiros, tomando a frente por acreditar que os inimigos o seguiriam. Se não vissem os piratas avançando, vão depressa até o pico. M. Mas, não temos tempo a perder. Enquanto estamos aqui perdendo tempo, o grupo de Bart já está a caminho do castelo. Se apressem. E entendido. Os demais continuaram a subida apressadamente ocultos pelas cavernas das montanhas, enquanto Feio conduziu o Veltal para uma posição onde mesmo os voadores não teriam como não vê-lo. Juntamente com os cavaleiros, no entanto, vinha um gear branco e rosado que ele não recuou em, céu da vez anterior. E, no gear, ele reconheceu o gear negro que surgir em seu caminho. Esse gear. Não me digam que é Feio. Ei, é ele. Perguntou o Brewer a bordo do Aegis, o cara de antes. E, concordou Henke em um dos atiradores, com certeza ele. Bom. É hora da revanche. Vê se não fica pra trás, irmã. E desceu com o Aegis para confrontar Feio, enquanto ele não podia acreditar no que via, e Henke dizia. Você está no caminho. Por que não fica aí, parada, e só assiste. E desceu logo em seguida com o seu atirador. A bordo do espadachim, Stratisky também disse. E, isso mesmo. Nós podemos dar conta desse cara sozinhos. O espadachim também desceu e Elmous passou diante dela no seu próprio atirador, pedindo desculpas pelo que acontecia. Ivan se também desceu em seu cavaleiro, dizendo que ela saísse do caminho. Ele protestou pelos comunicadores de todos, ordenando que recuassem uma vez que ainda não dera ordens para o ataque, mas os oficiais já estavam confrontando Feio e Veltal. O primeiro desafio foram os atiradores de Henkelmoos. Os demais vinham logo em seguir. Defei ativou os turbos de Veltal para confrontar os dois de uma só vez. Os disparos de rifle e a mobilidade extra das asas nos jatos dos membros da Geblier davam-lhes uma certa vantagem, mas Veltal movia-se com mais facilidade entre as encostas das montanhas por não ter que desviar de um companheiro. Isso os deixava em certo pé de igualdade. Não tardou, enquanto atacava e recuava para ganhar tempo, para que Feio notasse que os cavaleiros da Geblier pareciam mais preocupados em acertar as contas com ele pelo último combate do O, que a procurar pelos piratas que ainda subiam pelos túneis nas cavernas. Poderia ser uma vantagem, mas ele ainda não conhecia as técnicas de ataque daqueles Gears, e quando ambos pairaram sobre ele lado a lado, uma descarga combinada dos seus rifles resultou num feixe de força, o ataque mais poderoso dos dois, causando dano pesado e jogando Veltal de costas sobre os degraus da monta, em A. Feio ainda tentava clarear a mente quando o painel de instrumentos acusou um aumento de reação de energia nos Gears inimigos. E ele confirmou nos monitores. Não teria como alcançá-los e impedir o disparo, e Veltal concentrou a energia do Chie de Feio em suas mãos. O feixe de força tornou a cair sobre ele, mas desta vez foi confrontado pelo tiro guiado de Veltal, e as energias se chocaram por alguns segundos. Mas Feio estava usando a energia do seu espírito e movido por urgência, enquanto os disparos dos membros da Geblier dependiam de seus rifles. Veltal ficou de pé num movimento rápido e subiu pela encosta, aproximando o ponto de choque das energias até que os rifles inimigos explodiram com a pressão, jogando os atiradores para trás. E eles ainda eram arrastados pela explosão quando Veltal alcançou o mais próximo, de Hank, e o azão de Veltal causou-lhe mais danos do que ele poderia suportar e se manter voando. Eulmous veio auxiliar seu parceiro, mas Veltal estava auxiliado pela velocidade de seus turbos e gerou no ar, montando nas costas do inimigo e destruindo seus jatos, mandando os dois atiradores pela encosta abaixo. Como no ataque à base pirata, isso não destruiria os inimigos, mas também não permitiria que continuassem lutando. Mal Veltal alcançara uma plataforma segura e fez suspirar a de alívio quando a Aegis de Brower o alcançou com um piledriver e o lançou para frente, ao mesmo tempo em que a armadura de seu gear acusava a perda de capacidade. E o cavaleiro de Vance e o espadachim de Stratis que se juntaram ao combate. Veltal ficou de pé e Fê reconheceu o cavaleiro que enfrentara antes. Num ataque combinado, o espadachim disparou seu canhão embutido e o cavaleiro investiu com sua garra. Fê manobrou seu gear para saltar sobre o ataque da garra e atingir o Aegis com o Heijic, tentando eliminar primeiro o dono do piledriver e abrindo sua guarda. O espadachim de Stratis que ondulou sua espada esquerda e depois a direita, e as lâminas moleáveis de seus ombros cortaram as rochas próximas ao Veltal, mas perderam seu alvo e ao invés de atingir o gear negro, acabaram por cortar fora os escudos enormes que protegiam os braços do Aegis, ao mesmo tempo em que se danificavam ao atingir a proteção do outro. Feio utilizar a ideia de que tudo que é ruim para mim é ruim para o meu inimigo, usando a força de um contra do outro. Tendo saltado para longe enquanto os gear-se inimigos se inutilizavam em conjunto, Veltal deteve-se numa posição que punha os rivais alinhados, e tornou-a disparar o tiro guiado, agora numa trajetória mais inclinada. Era cansativo usar o poder X em intervalos tão curtos, mas valeu a pena. Com o ângulo inclinado, a rajada arrastou rochas consigo e atingiu Aegis e espadachim com violência, lançando ambos morro abaixo e deixando Veltal sozinho para lutar com o cavaleiro. O disco que servia de escudo para o soldado foi lançado num giro, pegando Veltal de surpresa e derrubando-o, deixando-o aberto para um golpe das garras do cavaleiro por cima. Mas o gear negro conteve o golpe, cruzando seus pulsos diante de se lançando o inimigo contra a montanha com um chute. Vance gerou seu gear novamente para arremessar o escudo, mas Veltal o pegou em pleno ar e o lançou de volta, atingindo a cabeça do cavaleiro, abrindo sua guarda. Então, o gear negro de Fei encerrou a batalha, agarrando o braço do outro e girando-o na direção da encosta, para jogar o gear da Geblir para baixo. Rolando pela encosta, os jatos do cavaleiro foram danificados. Ele não conseguiu deter a própria queda. Ele assistiu a tudo sem se envolver. Como ela esperava e temia, Fei e Veltal haviam derrotado cinco soldados da Geblir com relativa facilidade. Veltal estava em guarda no alto do penhasco, mas nenhum deles tinha condições de prosseguir na luta. Nenhum, a não ser ela. Vance. Eu. Ela ouviu Hank chamar pelos comunicadores, vocês dois estão bem. Por que estou perdendo para um cordeiro? Perguntou Vance, transtornado, alguma coisa está errada, muito errada. Vance. Se controle. Exigiu Hank. Ah, e? Eu só preciso de mais. Preciso de mais do Ivé. Ele sabia o que devia fazer. Era o seu dever. Então, por que estava hesitando? Eu não posso fazer isso. Não posso, lutar com Fei. Mas, ele sabia que não lutar é para valer com ele. Não podia. A menos que ela, a única coisa que me resta, é usar a Drevay, mas, sua mente voltou a uma cena que conhecia bem. Ela corria por corredores em sua base, sendo perseguida por outros três oficiais. Era a mesma cena que ela revira depois da sua discussão com Fei na Floresta da Lua Negra. Ela tentou fugir, implorou que não a fizessem tomar a droga por temer os efeitos, mas nem mesmo a alta posição de seu pai puder impedir aquilo e ele forçadamente inge, rir a Drevay. Ao voltar a Si, estava sozinha no corredor. As paredes estavam manchadas de sangue e os três oficiais estavam mortos. Ele não se lembrava de que tipo de poder a Drevay revelará dentro de Si, mas não queria aquilo. Nunca mais usaria droga se dependesse da sua vontade, e apesar da reação violenta ter sido apreciada pelo alto comando, a posição de seu pai impunha respeito suficiente para que não ousassem repetir a experiência. Não há força. Não faça isso. Alertou Hank, detendo Vance, mais um pouco de Drevay e você vai perder sua sanidade. Não me importa. Eu já estou maluco com isso como está. Pare com isso agora, Vance, interrompeu L, eu, vou cuidar disso. O novo G.R. parou diante de Veltal e Faye colocou-se em guarda para o reflexo, pois a voz que surgira nos comunicadores lhe era familiar. Essa voz. L. L, é você. Faye, o que está fazendo? Você não devia estar aqui. Vierge atacou depressa, tão depressa que Veltal quase não pôde se defender, e seus golpes obrigaram o G.R. negro a recuar. Seu monitor ligou-se ao de L e então ele percebeu a expressão distante e os olhos vidrados dela. L. O seu rosto, o que foi? Não me diga que, você está usando aquela droga de persona, lidade de que Bart nos falou. Isso não tem nada a ver com você. E você devia parar de tentar ser tão amigável. Vierge juntou os pulsos sobre a cabeça e os acenou para baixo, enquanto vários pequenos projéteis saíram de suas aletas laterais, pairando no ar por um momento para depois se espalharem pelo ar ao redor de Veltal. A um último comando, cada um deles disparou uma rajada de energia e perde uma direção, tornando a defesa impossível. E enquanto Fê sentia o impacto e Veltal acusava danos múltiplos ao longo do exoesqueleto, os cavaleiros da Geblir também estavam surpresos. Uau! Você viu aquilo? Perguntou Brober. Aquelas coisas eram a Herodes. Murmurou Henk, espantado. A Herodes? Drones de resposta ofensiva de Eter animados, Eon respondeu a Vance, conhecidos comumente como a Herodes. Na Geblir só há um punhado de pessoas capazes de usá-los. Pelo que eu ouvi, seriam apenas pessoas da classe dos elementos. M. Mas, Stratis que não queria acreditar, isso não é, tipo, um efeito colateral da Drevet. Não é nada demais, certo? Não, a Drevet só pode extrair o potencial já existente no interior dela, replicou o Henk admirado. Vocês estão olhando, para uma profissional, meninos. Vierge tornou a atacar e Fê ativou seus turbos, e Veltal evitou a sequência de golpes por muito pouco. L. não estava se contendo. O sistema de autorreparos de Veltal estava trabalhando a toda velocidade, mas ainda precisaria de algum tempo antes dos danos dos cavaleiros Geblir e dos Aero de se estarem recuperados o bastante para outra luta. Saltando para longe, Fê se colocou em guarda e tentou chamar L. a razão. L. pare com isso. Por que nós temos que lutar? Por quê? A voz dela era arrogante, nada parecida com a voz suave de que Fê se lembrava, é óbvio, é a providência divina. Nós somos os escolhidos, Osabel, o propósito da nossa existência é subordinar os cordeiros habitantes da superfície, e os que ficarem em nosso caminho devem ser eliminados. Ela tornou-o a atacar em altíssima velocidade, mas os turbos de Veltal igualavam as condições. Ele não foi capaz de impedir a sequência seguinte de ataques, mas ao conter um dos ataques, Fê revidou com uma cotovelada, jogando Vierge para trás e então saltando no ar, atingindo o gear de L. com os pés e odiando-se pelo que havia feito, e esperando não ter que continuar. L. desperte. Suas emoções estão sendo controladas pela droga. Essa é a minha verdadeira natureza, e Vierge tornou-a se colocar de pé, preparando o ataque, não existe outra. Isso é mentira. Um dia, você se sentiu responsável, culpando-se por causar o incidente em Léan por ter pousado lá. Você foi gentil comigo quando eu estava com problemas, a verdadeira ele nunca diria algo assim. Você fala como se soubesse. Havia desprezo na voz dela, e ainda assim, não sabe de nada. Vierge tornou-a atacar. Veltal saltou e atacou, buscando impulso para se afastar mais, mas desta vez Vierge desviou facilmente o ataque e subiu, atingindo pesadamente Veltal e jogando montanha abaixo. Lançado de mau jeito, Faye conseguiu usar os jatos de seu gear para controlar a direção da queda, mas sentiu o impacto ao chegar lá embaixo e sabia que seria derrotado se continua-se como ia. Apoiou-se com dificuldade no rochedo enquanto Vierge saltava sobre ele, pronta para despeda, salo e a ponta da rocha num golpe só. Mais por reflexo que por qualquer outra coisa, ele aproveitou-se da força acumulada em seu gear e subiu ao encontro de Vierge, atacando pesadamente. Aza. Subitamente atingida por uma sequência de chutes, quase como se Veltal tivesse caminhado para o alto sobre ela, Vierge caiu pesadamente numa das plataformas da montanha enquanto o gear negro de Faye chegou ao penhasco acima de si com um salto mortal. E o rapaz ficou inquieto ao ver que o gear de L não se movia mais. Maldição, eu não queria ter chegado a esse ponto. L. Veltal desceu velozmente até a plataforma onde estava Vierge, e Faye continuou chamando por L. Veltal abaixou-se, verificando as condições do gear caído, e Vierge lançou novamente seus aérodes, agora a queima-roupa, causando várias explosões menores ao longo da blindagem de Veltal e fazendo Faye gritar de dor em sua cabine. O ataque derrubou Veltal em costa abaixo e ele só se deteve numa plataforma quase ao pé da montanha. Ele ainda tentava se pôr de pé quando Vierge surgiu, pairando sobre ele como um anjo da morte. A-a-a-a-a. Sofra. Morra. Apodreça na obscuridade. E L., será que eu, preciso, lutar com você? Parece que acabou pra você. Chegou a hora de eu pôr um fim ao seu sofrimento. Mas não tema. Em nome da sua bondade comigo, eu vou te matar sem dor. Adeus, Faye. Todos os sensores de dano estavam em alerta e Faye não tinha certeza de ainda poder lutar com L. Veltal estava em péssimo estado e Vierge provavelmente o destruiria no próximo ataque, mas ele não veio. Surpreso, o rapaz viu o G.R. de L. curvar-se e parecer inativo enquanto uma voz dolorida de uma jovem que tentava recuperar sua sanidade falou pelo comunicador. M. Minha, cabeça, Vierge não se movia e os gemidos de dor da L. indicavam que algo não ia bem. Mas Faye também percebeu que era a sua última chance de detê-la e Veltal moveu-se, derrubando Vierge e detendo-a junto ao chão pelos braços e pernas. Os danos sofridos na luta tornavam a tarefa quase impossível, mas Faye não deixou que L. se soltasse. L. acorde. Volte a si. Vierge debateu-se sobre Veltal sem sucesso e, em meio à dor, a personalidade de sua piloto vacilava. Uck, silêncio, idiota impertinente. Eu não vou ouvir um cordeiro, N. não, não é ponto. Verdade. E eu, eu não quero, isso. Faye percebeu que L. estava em conflito consigo mesma e que ela precisaria de um ponto de apoio, algo em que prenderá atenção para voltar. E sua voz serviria. L. aguente firme. Continue lutando contra os efeitos da droga. Você pode. F. fique quieto, eu estou com você, L. Você não está sozinha. Eu não preciso, de aparências externas de compaixão, e eu, F. Faye, M. me, ajude, e, essa, não sou, eu, a despeito da situação delicada, dos danos sofridos, e de ela ainda não ter recuperado sua personalidade. Veltal abraçou Vierge, junto a si, prendeu os braços dela para baixo, e os tremores pararam momentaneamente. Aguente, L. Não se perca. Eu estou com você. N. Não. Num salto, Vierge livrou-se de Veltal com um movimento brusco e feitemeu por um momento que ela tornasse a atacar. Mas o gear de L. apenas ficou de pé, cintilando como uma estrela, como se recebesse um choque por um momento que pareceu infinito. Então, um último grito de L. se fez ouvir e Vierge caiu sobre si mesma, enquanto Faye abria apressadamente a cabine de Veltal e corria, ainda chamando por ela. L. se recuperou depressa. Passada a fase de enfraquecimento, a droga perdia depressa o poder e logo os dois estavam frente a frente, ao lado de seus gears. L. parecia sem jeito e pesarosa, mas antes de pensar no que ela fizera a ele, Faye não conseguia acreditar no que ela havia feito a si mesma. L. por quê? Eu avisei. Ela baixou a cabeça. Eu disse que da próxima vez em que nos encontrássemos nós seríamos inimigos. Mas não há razão para fazer isso consigo mesmo a só para poder lutar. Não há razão nenhuma para você e eu lutarmos. Nenhuma. Não, havia outra escolha. Ela ergueu os olhos. Eu sou uma oficial de Solaris. Não posso dar minhas costas à minha unidade, à missão. Por que você teve que usar a Drevet? Eu não queria, quando eu a uso, eu mudo. Sinto como se fosse dominada por algum poder desconhecido que eu nunca quis. Há um poder em mim que eu não quero admitir. Mas, eu quero proteger meus aliados, então, não tive escolha a não ser usar, a Drevet. Sim, Faye podia entender isso. Ele próprio tinha a sua droga, viu tal, que olhou pesaroso. Nunca mais pilotaria se a escolha fosse sua, mas em nome de seus amigos em seu próprio nome, ele precisava continuar com o Géar. Foi com um sorriso triste que ele comentou. L, você se parece comigo? Pareço. Ela lembrou-se, então, da relutância dele quanto ao Géar e também sorriu, provavelmente. Eu senti que conhecia você desde o primeiro dia em que te encontrei, provavelmente, porque nossos problemas são tão parecidos. Faye colocou as mãos sobre os ombros dela. Eu estou aqui, com você. Pode não ser muito, mas pelo menos eu posso entender como se sente, L. O que? Está dizendo para lambermos as feridas um do outro. Não, não é ponto. Então, ele calou-se e baixou a cabeça, e, acho que estou. Desculpe, não, me desculpe você, L. Também desviou os olhos, eu não estou sendo justa, estou. Não, sou eu que sou meio pessimista às vezes. Mas, mesmo que seja, é melhor do que se preocupar com isso sozinho. Faye, ela olhou para ele, por um momento, nenhum dos dois disse nada. Havia muito que ambos queriam dizer, mas nada saía. Por fim, os olhos de Faye caíram sobre o vierge, e ele voltou-se de costas para L, os olhos agora fixos em Viltal. Você não vai mudar de ideia. Por favor, Faye, não fique tão triste. Eu não tenho escolha. Esse é o meu único lar, ele teria que se separar dela outra vez. Faye cerrou os punhos, frustrado por não poder fazer nada quanto a isso e foi lentamente até a cabine de Viltal. Eu tenho que ir. Meus amigos estão me esperando. L não disse nada, também se sentindo triste. Gostaria de poder dar a resposta que ele que, ria, e também não gostava da ideia de se separar dele, mas não podia fazer nada. Subindo em Viltal e se detendo um último instante, Faye voltou-se para ela. Se puder, saia do exército, L. Essa aparência não combina em nada com você. Não havia nada mais a dizer. Viltal acionou seus jatos e partiu, enquanto ele continuou ali. Viltal acionou seus jatos. Sous-titrage Société Radio-Canada